Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Independente do momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu espero que vocês estejam muito bons. Bom, dito essas palavras, agora a gente pode começar. Pessoas, queridos amigos, como vocês já sabem, me conhecem, eu venho aqui sempre trazendo algumas novidades, algumas coisas que acontecem. E de repente eu estava no meio aqui, agora que está saindo a leitura do Paulo Susturístico, eu estou fazendo uma gravação e no meio dela me ocorreram algumas coisas. E aí eu peguei aqui, estava ali descansando, ali na bola, fazendo minha repetição e de repente me peguei na cabeça, eu estava fazendo uma leitura para vocês. E o conteúdo que me apareceu, aconteceu, o conteúdo me apareceu de uma forma bem curiosa, depois de eu ter assistido a palestra do Paulo Arantes, que ele vai falar nos últimos cinco minutos do vídeo sobre Walter Benjamin, continua ainda essa brincadeira com o Walter Benjamin na academia. Paulo Arantes, o Paulo Arantes deve ser um dos precursores desse humor, mas o cara é filósofo, o cara é historiador da filosofia, ele trata as coisas ali de uma forma bem interessante, aliás, eu gosto mais do Paulo Arantes, eu não vejo a hora de estar encontrando Paulo Arantes, estar encontrando mais especificamente a sua mulher, que aqui no momento de agora na Literatura Live, Paulo Arantes está tratando a mulher dele como produtora. Eu não vejo a hora de quando a gente pudesse encontrar todo mundo novamente, naquela situação confraternizante, de calor, de afago, de cumprimentos, de excelência nos meios acadêmicos, e cumprimentar a mulher do Paulo Arantes de quarto, no meio de uma angustia, e fazendo assim, falando assim, olha Paulo Arantes, agora você está perdoado por fazer a sua mulherzinha de produtora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E ela, e ele, como todos os bons cristãos da nossa civilidade, vão aceitar isso de uma forma harmoniosa, que é de conviver, o presente que estarem oferecendo para ela. Passando um pouco esses cumprimentos calorosos e íntimos, que eu só venho a oferecer o fio do meu coração, dentro de todas as probabilidades de pensamentos e adequações, dos monopólios e reflexões, que uma filosofia da história pode estabilizar e criar nos seus ambientes, fazemos então a introdução do aspecto acadêmico. Uma das falas dessa palestra de Paulo Arantes, ela é diante de ter, entre tantas, que ele vai citando, 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 e no momento, no corpo que você entende, vai falar assim, acho que tantas, tanto por ele ser filósofo da história, história da filosofia, ele tem um arcabouço, ele tem uma forma de colocar o conteúdo ali, bem lúdico, na sua frente, sobre diversos pensadores. Isso é um formato, são métodos deles, uma coisa eficaz, que funciona, por isso que estou falando para vocês, porque eu não vejo a hora de estar complementando todos dessa forma. O que se passa é que, às vezes, a gente fica pensando assim, é, o que ele diz é verdade. E no que diz respeito, por exemplo, toda essa relação de livros que ele cita, 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 e depois, no final, ele conclui, dá um fechamento, fala assim, olha, se você ler isso aqui, você vai para lá, se você ler isso aqui, você vai para cá, e vai para cá, e não perde tempo com com leitura da filosofia. Leia a mim. Leia a mim que você vai entender todos os outros. Se você ler Paulo Arantes, você vai entender de Herácteo para Mendes a Michel Foucault. Pois bem, eu disse Michel Foucault, está ali mais próximo do arcabouço de filosofia que ele veio citando. Além de Walter Benjamin, que está na mesma coisa, só que Walter Benjamin, Walter Benjamin vai falar só cinco minutinhos depois. A palestra é sobre Walter Benjamin, mas cinco minutinhos no final, ali, ele fala sobre Walter Benjamin. Não sei o que também falou de Walter Benjamin. uma outra coisa também que eu achei bem interessante de comentar, foi sobre, é bem melhor, ele fala de uma forma assim, iminente, às vezes tem uns cortes, assim, umas coisas que, às vezes, isso soa, vem só dentro da academia, de uma sala de aula, às vezes, às vezes, são coisas que não ficam muito bem no nosso momento, de agora, onde que o ambiente é público falar sobre isso. Quando ele falou assim, que é bem melhor você ser um assalariado do que um desempregado, do que um desempregado. Isso, quando ele está falando dessa forma, ele tem um público, no geral, no geral, é bem melhor você ser um assalariado do que um desempregado. isso, capitalista pensando no sistema, isso, no geral, é uma coisa de se concordar. Só que, ele não está pensando, quando ele fala isso, que ele está com interesse a empregar as pessoas. Não, pelo contrário, ele está querendo encaixar a elite que ele está falando, a elite acadêmica, a elite que passou no vestibular, que está fazendo a universidade pública, que, para essa elite que pensa, que está ali no movimento dele, que ainda é uma coisa ali, que ainda ele está pegando ali, no tranco. Dá uma travada e volta para lá e, agora, a história da filosofia vai voltar como os definidores do sistema apocalíptico. Ele se sente feliz porque, analisando pelos fatos históricos, ele vai continuar colocando, Walter Benjamin no seu lugar e vai trabalhar com o humor de deixar Walter Benjamin no lugar onde ele está, até assistir o que aconteceu com ele. Portanto, tem alguns fatores da história, principalmente aqui no meu caso, se eu aqui, se eu aqui represento a classe Walter Benjamin, eu já superei o processo de suicídio de Walter Benjamin, já passei por lançamentos, já passei por processos em que haveria de ter morrido ali Walter Benjamin se tivesse ocasionado isso em outra época. Portanto, nós estamos em outro tempo, estamos em outro momento, em outros acontecimentos e as coisas volam para frente, volam para frente e agora a gente já passou por aquele momento crítico de tensão de uma coisa que aconteceu entre outras épocas. pessoas. A nossa pandemia já avançou dentro de uma outra forma de conseguir estabilizar a sociedade, a civilização miseral, cuja o nosso passado nunca tinha acontecido igual. É a primeira vez também que nós, como seres humanos, ainda permanecemos, ainda permanecemos, independente dos deslizos, dos conflitos, das contradições, mas ainda permanecemos ao lado daqueles que não queremos muito bem, mas é inevitável, temos que estar ali. Então, o que quer dizer quando ele fala assim que é bem melhor estar empregado do que desempregado? Ele está falando isso para a elite. Ele está falando isso para um grupinho que está iniciando a graduação, que está iniciando o seu processo de estudo na universidade. Paulo Larantes é professor de primeiro ano, primeiro semestre da universidade. E ele trata ali com os calouros. E quando ele fala dessa forma, ele está dizendo que tem uma deixa aí e que a instituição, ela vai abraçar mais generosamente a sociedade como um todo, enquanto que na condição, que na equalização dos salários e o aumento de verba da universidade federal e as particulares etc e tal, os outros professores das outras universidades ganhando bem, consequentemente a Universidade de São Paulo pode estar disponibilizando e aumentando um pouco mais as verbas para os nossos professores, para os nossos montinhos de estudos, para os nossos alunos etc e tal. Isso é óbvio. A universidade só não alavanca mais com esse processo, mas por que sempre teria esse lintado com a federal? Que é um umpecilho e agora a gente não precisa falar mais nisso se começar a aumentar dois, três dígitos dentro do orçamento. Enfim, quando ele coloca esse conselho, não é para os Walter Benjamin ficar pensando que isso é um fulgurro e que esse cara está falando as coisas e isso aqui no orçamento que nós temos aqui. Não, vocês têm um problema. Entenda Paulo Arantes como uma pessoa com um humor ácido, um humor muito estalhado, um superiore que estão acima do seu nível de acessibilidade, uma potencialidade de distribuir e acessar mais o popular, o público, a entrada, a porta de entrada da universidade, a porta de entrada da universidade. O descobrimento ainda daquela pessoa que vai fazendo cursos e não sei o que aquilo, será que é aquilo que ela quer e não sei o que, é ali pelo Paulo Arantes que a pessoa vai encontrar os seus tempos que estão meios de viajar e se deliciar pelos autores da filosofia. Porque vocês têm que ser empolgados em ler tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, você tem que ler Paulo Arantes. Bom, eu não queria ficar muito nisso. Na verdade, eu já me prendi demais aqui para falar a verdade. Estou falando e parece que, e às vezes dá um tom aqui, será que está distorçando? Está gravando e às vezes está ficando muito alto o tom? Bom, eu vou deixar levar, tá? Vou fazer igual aquela música que fala de gostar pra caramba, que é do que é do Zeca Faladinho. Deixa a vida me levar, me dá leva a ir. Deixa a vida me levar, me dá leva a ir. Meu, a mulher do Paulo Arantes vai ser o maior gostoso. Se tiver um acima, sempre não é... É o seguinte, aqui... Então, Paulo Arantes, ele indicou... Eu vou dar continuidade aqui, como a vida me levar, tá? Tem aquela live que eu vou ficar lá, porque eu vou ficar fazendo corte, nada disso. E aqui eu vou seguir. Por quê eu vou ler Paulo Arantes? Bom, eu não vou ler Paulo Arantes. Eu vou ler Humberto Eco. Humberto Eco, ele falou... Ele falou do Humberto Eco e ele me falou de uma forma que eu entendi muito bem a interpretação de um Humberto Eco. E o Humberto Eco, um dos nossos recentes pensadores do momento de agora, e ele está aí no momento de agora, ok? Por outro lado, ele também falou de Michel Foucault, sobre sexualidade. E eu me interessei bastante. Já li algumas vezes, mas quando fala de Michel Foucault, dá vontade de ler sobre a sexualidade de Michel Foucault. Só que o que eu vou ler, é um e-mail que chegou pra mim hoje, às quatro horas da tarde, uma atualização, um update da academia que eu tenho um cadastro nesse site chamado Update Academia, um lugar onde ali algumas pessoas disponibilizam e fazem alguns postos e algumas coisas de livros PDF. E hoje foi depositado por Doblas Viana, que ele disse em Doblas Viana, então não sei quem é. Hoje foi depositado nesse e-mail, nesse site, o pêndulo de Foucault. E eu recebo atualização toda vez que vem alguns conteúdos de lá, desse academia. Então, eu vou ler hoje pra vocês. E aí, de repente, eu abri na página, comecei a ler, comecei a ler, e na página que eu escolho, eu falei, eu deixo vocês lá pra baixo. Capítulo 93, tal, 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 pá! E aí, aqui, Humberto Eco, que no seu livro O Pêndulo de Michel Foucault, O Pêndulo de Foucault, Ele vai falar sobre esse conteúdo que me é tão caro trabalhar. Mesmo eu estando desempregado, eu sou um trabalhador assívio nesse conteúdo. Esse conteúdo que Paulo Arantes, de uma forma, não totalmente direta ao que eu vou ler, mas surgiu para que a gente entendesse um pouco o Humberto Eco. E eu acredito que aqui a gente vai entender o pensamento, eu vou conseguir entender o pensamento de Humberto Eco, pelo fato de que aqui nós vamos estar lendo um conteúdo em comum que dominamos. E vamos aprender um pouco, sempre que a gente aprende um com o outro, né? E vamos aprender um pouco com o que nós temos aqui para esmiuçar no capítulo 93. E depois, estou vendo aqui que tem uma citação em francês. Eu estava lendo e ensaiando o Fausto, por isso que eu estou dessa forma assim. Vocês me desculpem que eu nem perdi o cabelo, porque eu não pensei aqui que eu ia estar registrando hoje algum material para ler. E depois, estou aqui. Acho que fica tudo bem, né? Vocês estão conseguindo ver aí, no chatinho. Olha isso que dá. Vou passar aqui. Eu já fiz um likezinho aqui na tela e não tinha visto se estava atualizado para vocês. Então é assim. A tela está tudo bem, né? Tudo bem, bem, bem. Eu vou tirar esse tipo de transparência aqui do meu contato. Se vocês quiserem entrar em contato comigo. Eu sou Cadu Concepção. O meu e-mail. Eu sou um desempreado. Estudante Rosa Cruz. Pesquisador, pensador poético e youtuber. Espero que isso não tenha sido uma ameaça. E eu estou cansado de ficar pobre. E ser mais como que eu vou fazer a minha revolta. Aqui hoje eu já desgacei o meu conteúdo. E eu acho que... Eu fui tão elegante, tão verdadeiro, tão zeminino, tão autêntico na minha revolução, no meu ensinamento com o Paulo Arantes, que talvez ele goste dessa ideia e ele ofereça a mulher dele para mim antes que acabe a pandemia. Então, se tiver pandemia, muito obrigado, Paulo Arantes. Então, eu fui de ver com ela aí. Ela é a sua produtora e suporte. Capítulo 93. E aí eu vou ler o francês. E ali eu não vou ler o francês. E eu não vou tentar... Eu não sei como pronuncia as palavras. Ler-se diferente. Quando a gente está na frente do discurso do Paulo Arantes, que a gente sabe falar com vocês também. Tínhamos tudo sobre os olhos atentos e não nos havíamos dado conta de que, no curso de seis séculos, seis grupos que se batem para realizar o plano de provis, e cada um deles toma o texto ideal daquele plano. Muda-lhe simplesmente o sujeito e o atribui ao adversário. Depois que os rosacruzes aparecem na França, os jesuítas utilizam o plano como efeito negativo. Eles desacreditam os rosacruzes, desacreditam os baconianos e a nascente masonaria inglesa. Quando os jesuítas inventam o neotemplarismo, o marquês de Newquete atribui o plano aos neotemplares. Os jesuítas, que agora já estão combatendo os neotemplares, através de Bahuel, Copián e Louquete, a todos os franco-maçóis em geral. Opa, desculpa, eu pulei aqui, tá certinho? Tá. Contra-ofensiva benconiana, andando a expurgar todos os textos da polêmica liberal e nascista, tínhamos descoberto que, de Michelet, a Tinet, a Garibaldi e Dilbert, atribuíam-se a ordination aos jesuítas. Entre parentes, e talvez a viesse do templário pascal e de seus amigos. O tema se toma popular com o guideu errante de Eugène Sui e seu malvado personagem Monsier Roudin, quinta essência da conspiração jesuística do mundo. Mas, pesquisando em Sui, acabamos encontrando algo mais, algo mais. Um texto que parecia decalcado, mas com a antecipação de meio século dos protocolos. Palavra por palavra, tratava-se do último capítulo de Os Mistérios do Povo. Neste livro, o diabólico plano jesuíta era explicado até o último detalhe delituoso num documento enviado pelo general da companhia Padre Rodin. personagem histórico ao senhor Rodin, este personagem de um judeu errante. Rodolfo de Gerolstein, desculpa a pronúncia dos nomes, por sua vez, herói dos mistérios de Paris, dele toma possessão e o revela aos democráticos. Veja, caro Leverry, como essa trama internal é bem ordida, que dores pavorosas, que dominação horrenda, que terrível despotismo se reserva à Europa e ao mundo, se por desgraça vier a concluir-se. Parece o prefácio de Minus aos protocolos e Sui atribui aos jesuítas. A divisa que encontraremos depois nos protocolos atribuídos aos judeus, por fim, justifica os meios. e acabou. Já bem curtinho, né? Muito bem. Eu acho que eu vou ler depois aqui, ou já continuo. Vou pegar um pouco mais para ler na sequência. O que vocês acham? Nós estamos com 30 minutos. Eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer aqui hoje, a não ser fazer um chamado. Como vocês sabem, eu agora faço parte da comunidade marxista. Eu me fiei ao PCdoB. O Partido Comunista Brasileiro, que mudou a sua logomarca, que eu nem sei porque eles ainda não mudaram aqui no site. Porque no YouTube a gente já tem a logomarca de comemoração dos 100 anos. Mas aqui a gente ainda não encontrou a atualização. Eu entro sempre assim para ver se mudou alguma coisa, mas ainda não. Pois bem, a gente tem a esperança de que a comemoração dos 100 anos seja aplicada ao site também. Bom, camaradas, camaradas, camaradas. Nós estamos agora no dia 12 de janeiro, de 2022. Onde a pandemia continua crescendo e ontem nós tivemos um pico mundial, global, de infecção da nova variante Omicron no mundo. Eles vincularam um banco de dados a um sistema global, em que esse sistema global passou a divulgar os dados das contaminações que estão acontecendo no mundo inteiro. E ontem nós tivemos o maior pico, se eu não me engano, 3 milhões e 500 pessoas contaminadas em um único dia no mundo inteiro. Eu não estou aqui assustando vocês, não estou aqui alertando vocês de alguma coisa que vocês já estão vendo onde vai dar. E que a responsabilidade é de cada um, que a gente aqui mantém que se preocupar com catástrofes e previsões, exemplos da nossa história, exemplos dos nossos apocalipse, exemplos das nossas adivinhações. O fato é, como disse o nosso professor, a nossa história tem pouco tempo de registro marcado desses acontecimentos. E esses acontecimentos, pode ser que eles tenham acontecido assim e tenham acontecido de uma outra forma. E as proporções cíclicas do passado, elas precisavam ter tido registro histórico para a gente entender até onde a gente pode alcançar, a gente pode alcançar como um pico de normalidade dentro desse desastre natural que vem acontecendo, que vai acontecer no planeta Terra. Então, são picos, são oscilações, são desastres naturais que sempre aconteceram na Terra e sempre tem essas questões de morte, tem todo esse processo e ninguém tem aqui a questão da palavra porque a nossa história é muito recente, ela está aí nessa coisa toda e a gente não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Bom, enfim, eu nem sei porque eu estou de caminhos tão sinuosos hoje na minha fala. Arraste-se. Hoje é caminhante do céu. Hoje é caminhante do céu da onda encantada do macaco magnético. Deve ser isso. O que eu quero colocar aqui como um pensamento, uma reflexão, para vocês entenderem de fato que eu sou um comunista e vocês acreditando ou não nos efeitos que possam acarretar os nossos votos, os nossos pensamentos, as nossas direções de ideias, eu não preciso influenciar ninguém, precisa de ter ninguém do meu lado, precisa de ter ninguém de pensar. Basta eu pensar. E aí eu pergunto, comunismo? Por que não? Revolução? Por que não? Por que não? Amém. Amém. Talvez vocês se sintam incomodados com essa pausa, com esse silêncio, com essa reflexão, porque esse período tudo em que eu fiquei em silêncio, foi um silêncio total e absoluto e nesse intervalo, eu não tive nenhum momento de mudança, de opinião. do meu pensamento com relação ao porquê não comunismo, porquê não revolução. Eu ainda posso deixar o tempo para vocês, eu não sei o quanto isso é hábil, é certo ou não, para esse pensamento, ele se tornar um pensamento meu, eu vou pensar esse pensamento até o momento que eu achar que eu devo parar de pensar esse pensamento. E eu posso parar de pensar esse pensamento se tiver alguma intervenção pessoal, particular, tratando dos meus assuntos e entrando em contato comigo diretamente, fazendo com que eu tome outros rumos para os meus gatilhos de articulação do pensamento. Eu não estou ameaçando nenhuma força que está no poder, nenhum capital, nenhum monopólio, em uma dessas pessoas. Principalmente eu não estou ameaçando o meu edifício de constituição de vida humana e não estou ameaçando a me suicidar de nenhuma forma. Isso nunca passou na minha cabeça. A vida é muito curta para a gente pensar numa coisa dessa. Porém, entretanto, entretanto, venho fazendo essa pergunta para dar o meu olhar alentoso, caloroso, incentivador, personificador, preponderante, empático para apoiar aqueles que ainda querem fazer a revolução. Ainda que aqueles que ainda querem fazer a revolução possam conhecer muito bem a história e possam estar reivindicando pelos seus processos particulares. E quem seria eu para me distinguir e me separar dessas pessoas de que a única coisa que eu tenho que eu tenho para lidar com relação a tudo nesse mundo é a minha pessoa, é a minha empresa, é a minha instituição pessoal, individual e inseparável. Então, se eu não serei o pai da próxima revolução, ninguém mais será. Vou terminar esse vídeo. Vou dar uma sequência no mais um aí. E aí, só para não ficar meio parado, ele ainda vai falar um pouco mais sobre os Rosa Cruz aqui, que eu estou vendo ali, na questão de cima. Paulo Arantes também falou um pouco sobre a extrema-direita, sobre esse processo que tinha que estar sendo acompanhado, observado, desde quando já existia. Então, esse material, esse currículo, esse repertório, essa reivindicação que eu estou colocando aqui para ser o pai proprietário, fundador da próxima revolução, porque o meu currículo é denso. Estou aqui me propondo a isso e que isso seja uma coisa muito séria para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. E que vocês não duvidem das minhas palavras e não acham que eu estou brincando com vocês. Não tem brincadeira aqui. Apesar de ser um jogo com um efeito desconfortantemente iraiante. Mas não é ingênuo. Ingeno são vocês que acham que eu sou ingênuo. Um beijo, meu Paulo Arantes. Até mais. Beleza. Vou desligar e vou fazer outro vídeo para ler aqui. E aí